Muito bem, antes da gente passar para o nosso próximo nível e começar a falar sobre bases de dados, deixa eu fazer uma rápida demonstração das possibilidades que você ainda tem com o Notion. Talvez até esse ponto você tenha achado que seja muito complexo você ter que parar para montar um sistema ou ter que pensar nesse sistema. É por isso que algumas pessoas como eu, como a Luar, entre outras possibilidades, que são criadores de templates, pessoas que estão criando templates, existimos para criar modelos e templates, portanto, para que pessoas assim como você não precisem ter que necessariamente criar nada do zero. Você vai aprender a criar do zero, porque é interessante e é importante que você saiba manusear realmente a ferramenta e desbloquear todo o potencial dela para a sua utilização no dia a dia. Mas antes da gente falar de bases de dados, entrar numa parte um pouco mais intermediária, talvez um pouco mais avançada, eu quero te mostrar como você pode utilizar templates e ao invés de começar a usar, utilizar coisas que tanto a Notion quanto outras pessoas podem criar para você. Então vamos lá para a tela do meu computador, ainda aqui no nosso sistema. Vamos aproveitar essa página que por enquanto está em branco. Perceba que ela não tem nenhum íconezinho de texto aqui, ela está só simplesmente em branco. Vamos clicar sobre ela. E aí se você quiser utilizar algum template, algum modelo de template da própria Notion, você pode vir aqui em adicionar novo modelo. E aí quando você utiliza a opção modelo, você tem algumas opções diferenciadas de templates do próprio Notion. Então, esses templates são chamados de templates ou modelos in-app, dentro do aplicativo. Geralmente é eles que vão aparecer ali como sugestões ou alguns templates iniciais para que você possa utilizar o Notion já direto, sem precisar ter que pensar no sistema. Então aqui dentro você consegue algumas sugestões, como por exemplo, lista de tarefas. Então você pode simplesmente criar, ele já vem aqui, se eu clicar em obter modelo, ele vai criar para mim esse modelo. Então eu vou clicar aqui só para a gente já ver. Então você cria ali e você vai perceber que ele gera um nome para você. Ele coloca um ícone de acordo com o próprio modelo e ele te dá inclusive algumas visualizações diferentes. Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele te dá alguns exemplos, até para você entender mais ou menos como funciona, com alguns textos aqui embaixo, enfim, você pode simplesmente criar e utilizar um modelo do próprio Notion. Outra maneira aqui, vamos criar mais uma página, então, só para a gente ver um outro modelo acontecendo aqui para você também ter um pouco mais de possibilidades. Então você tem ali projetos, tarefas, você tem opção de reuniões, opções de documentos, opções de wiki. Eu cliquei rapidinho, então ele não mostrou muita coisa, então você tem aqui uma opção de wiki. Você tem lista de leituras, você tem alguns hábitos, por exemplo, você quer fazer um rastreamento de hábitos. Você tem um monitor de hábitos, então você pode vir aqui e utilizar um monitor de hábitos do próprio Notion, com algumas visualizações diferentes. Então você tem aqui outros novos. E aí é legal que aqui ele separa os modelos em coisas que você utiliza na vida, coisas que você utiliza como aluno, coisas que você utiliza como gerente de produtos, ou se você está dentro de um time de produtos, times de design, engenharia, marketing, recursos humanos, vendas. Então você vai vendo que ele vai criando para você ali algumas categorias, até mesmo de suporte, para que você possa ir criando, ou você queira criar de acordo com a área que você está atuando. Você pode só simplesmente clicar em obter o modelo, pronto, ele vai transformar a sua página naquele modelo que você selecionou. Ele pode levar alguns minutinhos, mas isso não é um grande problema. Basta você clicar e esperar um pouquinho e você vai vendo. Alguns modelos têm instruções, outros nem tanto. Então vai de cada modelo, mas é tudo muito intuitivo. Você não precisa necessariamente criar tudo realmente do zero, apesar da gente estar num processo de aprendizado de criação do zero. Uma outra forma de você utilizar outros modelos é utilizando galeria de modelos da própria Notion, que fica disponível no site pessoal deles, ou você pode digitar aí notion.se ou barra templates. A gente vai deixar também esse link disponível para você, mas aqui você consegue ver os modelos mais recentes e você consegue ver variados tipos de categorias. Então se você está procurando, por exemplo, como o próprio Notion usa o Notion, eu posso vir até aqui e pegar modelos que foram criados pela Notion e trabalhar em cima deles. Se você quer, por exemplo, modelos educacionais, você pode vir até aqui em educação e utilizar modelos de educação. Então de toda forma você vai ter variados tipos de templates que vão ser úteis para você. E alguns serão pagos, outros serão gratuitos. A maioria, por enquanto, ok? Que fique bem claro. A maioria desses templates vão estar em inglês, porque são templates de criadores estrangeiros. Então pode acontecer de você encontrar aqui alguns templates pagos, alguns templates gratuitos, mas em sua maioria, templates em inglês. Em alguns casos, eles são super intuitivos, é fácil de você entender. Você pode visualizar o template antes de querer duplicá-lo. Então você pode clicar e ir lá, visualizar, entender melhor como funciona esse template. Ou pode só simplesmente duplicar ele em alguns casos. Então tem uma galeria gigantesca de templates que você pode explorar para variados tipos de assuntos, necessidades, desejos, vontades, enfim. Tudo que envolve a criação com o Notion. Dá para criar sistemas complexos apenas adaptando esses modelos. E, é claro, com o conhecimento que você está adquirindo aqui e indo além com outros conhecimentos também. E caso você esteja procurando modelos específicos, você também pode acessar de pá de criadores de conteúdos específicos. Nós temos uma página específica, vou deixar o link para você aí também, onde vão ter todos os modelos que a gente cria. Os modelos gratuitos, também vou deixar os links que a gente vai ter, a gente vai falar um pouco sobre eles também. Você também consegue ir lá e selecionar um tipo de modelo que você queira. E, de repente, é um modelo que faz sentido para você, você consegue ir lá, selecionar o modelo e fazer a compra e utilizar. Geralmente, não posso falar por todos os criadores de modelo, mas, geralmente, esses criadores costumam fazer vídeos ou fazer ou mostrar de alguma maneira como utilizar esse modelo. Em todos os meus modelos, por exemplo, a gente trabalha com vídeos mostrando como utilizar e alguns até com alguns bônus e coisas do gênero a depender. Então, você pode explorar o Notion ou até começar a explorar o Notion para além dos blocos, para além das páginas, começando ele com algum modelo pronto e tentar entender de uma maneira como aquilo vai funcionar de acordo com a sua realidade. Então, são maneiras que você tem de trabalhar com o Notion sem necessariamente começar do zero. Na próxima aula em diante, a gente vai começar a preencher o nosso sistema com o que realmente precisa para funcionar da maneira que a gente visualizou ali na primeira aula. Então, a gente vai criar as nossas bases de dados, os nossos filtros e trabalhar da melhor maneira possível. A gente se vê, então, na próxima aula. A gente se vê, então, na próxima aula.